Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é Um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção De um quebrantado coração Um quebrantado coração Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Move o coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Traz o céu pra nós Move o coração de Deus De um quebrantado coração De um quebrantado coração De um quebrantado coração De um quebrantado coração Um quebrantado coração Traz o céu pra nós De um quebrantado coração De um quebrantado coração De um quebrantado coração Traz o céu pra nós De um quebrantado coração De um quebrantado coração De um quebrantado coração Traz o céu pra nós De um quebrantado coração De um quebrantado coração De um quebrantado coração Traz o céu pra nós De um quebrantado coração De um quebrantado coração De um quebrantado coração Traz o céu pra nós De um quebrantado coração De um quebrantado coração De um quebrantado coração Traz o céu pra nós Legenda Adriana Zanotto 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 dor, eu sei das marcas que a vida te deixou, ouço o teu grito dizendo eu desisto, está doendo mas estou contigo, e essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a tua fé, não ceda agora, não pense em parar, tem algo novo que está para chegar, eu vou curar seu interior, a depressão não vai te matar, eu te conheço por dentro, eu te vejo como ninguém vê, eu vou curar seu interior, e as feridas eu vou usar, depois de tudo o que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá não sou indiferente com a sua dor, eu sei das marcas que a vida te deixou ouço o teu grito dizendo eu desisto, está doendo mas estou contigo, e essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a tua fé, não ceda agora, não pense em parar, tem algo novo que está só pra chegar eu vou curar seu interior eu vou curar seu interior a depressão não vai te matar eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase logo vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu te vejo como ninguém vê Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou o santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Quem já pisou o santo dos santos Em outro lugar Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Glória 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 Santo, Santo Santo, Santo E se eu passar pelo fogo, diz Deus comigo E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do Santo, do Santo Não sei mais viver Quem já pisou no Santo, dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Quem já pisou no Santo, dos santos Em outro lugar Não sabe viver Que onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Diga uma vez mais comigo Diga glória 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 dessa glória, desse poder tão grandioso, peço a palavra pra você nessa noite, volta, esse amor, esse poder te quer de volta, esse amor te abraça, te resgata na tua dor, na tua dificuldade, não adianta fugir disso, porque esse poder te alcança, te quer de volta, e não adianta tentar planejar, não adianta tentar escapar disso, porque aquele que viveu, aquele que experimentou da glória de Deus, não consegue viver longe desse poder e dessa glória, então, essa é a tua hora, a tua casa agora, se tu puder, cantar isso comigo, diga, Senhor, eu estou de volta, Senhor, eu me reconcilio com o Senhor, porque eu não consigo viver longe do Senhor, eu não posso estar em outro lugar, se não na tua presença, cante isso comigo agora, diga comigo nessa hora, diga. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória, a glória, a glória de Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto